Minha alma engrandece ao meu Salvador Que para mim atentou Meu Espírito sente o grande amor De Deus que me perdoou Redimida por seu grande favor Minha alma louva a Deus Com seu sangue precioso O Redentor pagou os pecados meus Sorte entre os remidos Me concedeu Jesus O meu Salvador Deu-me a liberdade Para servir a Deus com sincero amor Cristo converteu o meu coração Com seu eterno poder E as trevas do mal também dissipam Agora eu posso ver Pela luz da palavra Sinto o Senhor Que com amor me conduz Forças receberei Virtude e saber E fé no Senhor Jesus Finalmente Finalmente Entrarei Lá no céu Para ver A face de Deus Oh que felicidade Cristo me deu Pois vou Pois vou habitar Nos céus Anjos Boias 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 Eu Necessito a chegar-me Ao meu fiel E bondoso Senhor Para poder consolar-me Sempre no seu infinito amor Sim, eu necessito entregar-me Nos braços do meu Redentor Só em Jesus poderei abrigar-me Pois é fiel o defensor Eu necessito ater-me Ao meu Senhor o verás Redentor Não posso eu só defender-me Mas com Jesus eu serei vencedor Sim, eu necessito entregar-me Nos braços do meu Redentor Só em Jesus poderei abrigar-me Pois é fiel o defensor Eu necessito prostrar-me Aos santos pés do meu bom Redentor Ele ao céu quer levar-me Por seu eterno e sublime amor Sim, eu necessito entregar-me Nos braços do meu Redentor Só em Jesus poderei abrigar-me Pois é fiel o defensor Pois é fiel o defensor O seu namoro No seu risco A sempre te seguir No teu caminho santo Terei feliz por vir Quão bela é a herança Que me darás no céu Desejo recebê-la, ó glórioso Deus Senhor, os teus preceitos disponho-me a cumprir E sigo os teus conselhos, ao céu desejo ir Unido aos santos anjos, em glória viverei No teu celeste reino, com Cristo grande Rei Senhor, a tua face desejo contemplar Na glória incomparável do teu eterno lar Eu sinto a tua graça, também o teu vigor E nada me impede de honrar-te com fervor Sem Deus, Pai, somos fracos Sem Deus, não há em nós esperança Neste mundo em que peregrinamos Só por Ele nos vem segurança É Jesus Cristo quem nos convida Ao seu reino de glória nos céus Ele nos dá poder, graça e vida E as santas promessas de Deus Sem Jesus Cristo, não temos vida Sem Jesus, santo amor, não provamos Ele, por graça, nos dá guarida Dos perigos que aqui encontramos É Jesus Cristo quem nos convida Ao seu reino de glória nos céus Ele nos dá poder, graça e vida E as santas promessas de Deus Sem o Espírito Santo, não vemos Sem o Espírito andamos errantes Só por Ele a palavra entendemos E seremos então triunfantes É Jesus Cristo quem nos convida É Jesus Cristo quem nos convida Ao seu reino de glória nos céus Ele nos dá poder, graça e vida E as santas promessas de Deus Senhor, Tu és a mim Minha porção, em Ti me alegrarei Em Ti está minha salvação Senhor, meu grande Rei És minha porção És meu galardão Bem-aventurado sou Tu és minha porção Imenso e puro é Teu amor Meu Salvador Jesus Estás em meu coração Senhor Por Ti vivo na luz És minha porção És meu galardão Bem-aventurado sou Tu és minha porção Sublime sorte Cumbi a mim Por Ti, ó meu Senhor Pois vida eterna terei ao fim No Teu reino de amor És minha porção És meu galardão Bem-aventurado sou Tu és minha porção No Teu reino de amor No Teu reino de amor